Muito bem, a gente volta com o nosso programa, olha, ele prometeu e ele falou o seguinte, Leleco, eu volto, né? Combinado é combinado, né? Estou falando, sabe de quem? Do nosso mágico. Bruno Mágico, pode vir, pode chegar. Bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. É um prazer em você. Menino, o povo perguntando que mágica que foi aquela da carteira, não esqueça. Vem cá, será que é por isso que muitas pessoas, Bruno, o dinheiro não rende na carteira? Será que é por isso? Porque eu acho que pega fogo, fala, meu salário, eu acho que, Bruno, se reclamarem do seu pagamento, está explicado, porque a carteira pega fogo, né? E aí, sobe o dinheiro, não é, Gabi? Será que não é isso, Gabi? Eu não quero uma carteira dessa, não. E tu anda com ela aí, né? Meu dia-dia, minha carteira é pessoal. É, isso. Então, seu dinheiro é fogo. O dinheiro é fogo. Realmente, né? Esse é o truque da carteira. Tu sabe o truque? Ah, Gabi, você já está aprendendo, vai ser assistente. Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Vamos fazer mágica, então. Vamos fazer mágica, sempre que tiver uma oportunidade, um tempinho, venha nos visitar, né? Muito obrigado. Deixa eu ir pro lado de cá. Deixa eu ir pro lado de cá. Eu queria saber se a vovó sabe fazer mágica, né? E vovó? Acho que a vovó não sabe fazer mágica, né, vovó? Não, não sabe. Tia, eu não entendo nada, mas eu já sou uma mágica. É? Estou com 90, estou viva ainda, já sou mágica. Vovó só está com 90, não, vovó. É, 90, é 90. 90 anos, vovó? Que história é essa, vovó? É verdade. Vovó está contando, fazendo mágica da idade. É mágica. Ah, é? Ela está fazendo a idade sumir. Não, aumentar, né? Está fazendo aumentar. Está fazendo aumentar a mágica, é verdade. Bom, moleque, para observar. Sabe que eu faço muito show em escola para criança? Eu estou aqui especialmente para mostrar para a Gabi, pessoal de casa, que está assistindo nosso programa hoje. Um livro de mágica, todo colorido. Olha que maravilha. Vamos mostrar para o pessoal? Vamos mostrar para a Gabi, se você me ajuda? Vamos lá. Isso, vamos lá, que eu te ajudo. Vários desenhos coloridos que vocês gostam. Ué, pera aí. Cadê os desenhos? Você que apagaram? Eu acho que passaram uma borracha desse livro aí, hein? Da varinha mágica. Da varinha mágica. Não sei. Gabi, segura a varinha, Gabi. É só bater com a varinha, que a mágica funciona, quer ver só? Então, vamos lá. Vamos lá. Bate aí, Gabi. Abracadabra. Abracadabra. Olha. Olha. Bom, já está aí os desenhos, né? Mas você falou que era colorido. É, falta fazer alguma coisa aqui, né? Eu estou achando estranho, né, Gabi? Eu acho que... Será que não foi a mágica da Gabi que... Como é? Essa aqui é. Tem que bater duas vezes com a varinha, aí funciona, quer ver só? Então, vamos lá, Gabi. Capricha. Isso, dois. Abracadabra. Gente, ficou colorido. Isso é mágica. É Bruno mágico. Mas, Bruno, gente, até eu quero saber o segredo desse livrinho. É mágico, né? Não posso contar nunca. Ele é que não pode. Está que nem a vovó. Eu quero um livro desse, Bruno. Oxe, mas eu quero dizer que... Estou muito feliz de estar aqui no seu programa. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz mesmo. Sabe que no meu dia a dia eu faço mágica com objetos comuns. Então, corda, elástico, moeda... Sei, sei, sei. É, então... Olha, Gabi vai tentar... É melhor você pegar a varinha mágica. Posso pegar? Vai que ela faz minha mesa aqui. É, a mesa aí a gente vai fazer o que? Vai dizer que é um jogo. Então, Alec, vamos fazer uma mágica com corda. Corda, corda. Concorda ou discorda? Eu concordo. Ah, então tá bom. Eu concordo. Vamos lá. Corda. Bolso, bolso. Corda mágica. Corda mágica. Eu estou até me sentindo o Silvio Santos. Oi. Estou segurando o microfone igual a ele. Vamos lá, gente. Vamos mostrar para o nosso curso de casa. Uma corda. Uma corda. É roxa essa corda, né? Totalmente. Então vamos amarrar as pontinhas da corda. Amarrar as pontinhas. Agora que eu trouxe, é só para você ver. Meu bolso, uma tesoura invisível. Ah, é? É, aqui está. Olha, Gabi, pera. Cuidado os dedos, hein? Cuidado. O que a tesoura faz? Ela corta. Claro. Então é só fazer assim, Alec. Um, dois, três. Cortou. Vai com esses dedos para lá, hein? Vamos ver se tem igual. Vai para lá. Ô, Lelé. Ô, iiii. É, eu acho que não deu certo, não. Mas dá para consertar, querido? Dá para consertar? É só pegarmos as quatro pontas da corda. Uma, duas, três, quatro. Mágica. As duas cordas ficam do mesmo tamanho. Ó, Gabi. Você viu isso, Gabi? Gente, ficaram igual, do mesmo tamanho. Olha, é que você sabe que geralmente o pessoal não entende como é que faz a mágica, sabe? Nesse caso, se eu fazer assim... E aí? Eu posso começar outra vez. Olha, já vi uma corda só. Olha lá. Uma corda só? Nem percebeu, né? Você sabe que é uma coisa... É muito rápido. Você sabe que, às vezes, se a pessoa não prestar atenção, né? Falaram assim... Ô, Leleco. Falaram aqui no meu ouvido. Leleco. Aí eu... Foi mágica, né? Mesa do mágico. Mesa do mágico. Tem uma mesa. É interessante porque é o seguinte, olha só. Mágica, hein? Aqui eu tenho uma bolinha invisível. Você bato com a varinha. Um, dois, três. A bolinha já aparece. Já aparece. Aqui é mágica, hein? Olha só. Exatamente. Então, Gabi, peço que você vem cá ao meu ladinho. Gabi. Aperta essa bolinha. Não deixa eu ver. Aperta, Gabi. Aperta bem fortão. Fazer um passo de mágica. Passo de mágica. A bolinha vai desaparecer. Um, dois, três. Deixa eu ver, Gabi. Gabi. Bolinha mágica. Ai, ai, ai. Tem, não pode. Faltou a varinha. Tem que ter a varinha. E faltou apertar com as duas mãos também. Pode ser assim? Pode ser? Mais forte, Gabi, né? Mais forte. Deixa eu bem, encosta aqui na mesa. E aqui eu tenho só uma segunda bolinha. Olha, essa aqui é boa. Tá parecido? Um pouco. Se eu perco essa bolinha na mesa aqui pra mim, se eu perco essa bolinha, ó, com a mão esquerda, ela volta pra mão direita, né? E se eu conto? Um, dois, três. Quer ver? Dá uma olhada. Pode abrir, Gabi? Gabi, como é que foi isso, Gabi? Como que foi isso, pessoal de casa? Nossa, pessoal de casa. Eu não acredito, Gabi. Como que foi que você conseguiu fazer isso, Gabi? Duas bolinhas. Duas bolinhas vermelhas. E agora eu gosto, viu? Ela vai transformar em... Gosto de vermelho. Gosto de vermelho. Essa mágica não ia dar certo na minha mão, não. Também não ia aparecer. Não ia aparecer, né? Vamos falar do tipzinho, que é legal, gente. Olha, na verdade, eu te dei um presente. Eu trouxe mais um pra você conhecer hoje. É o curso de mágica, a coleção curso de mágicas. Eu bolei isso aqui. O pessoal acabou pedindo muita coisa. Você faz mágica? Como é que faz aprender a fazer mágica? Então, eu bolei um curso de mágicas com três fascículos. Uma revista, um kit e um DVD. Pode ser comprado pelo meu site, machicobruno.com.br. Viva todo o Brasil. Para o pessoal poder fazer mágica junto comigo, na sua própria casa. Que bacana, gente. Muito bom. Didática, lúdica. Então, se quiser interesse, entre em contato comigo. Vai ser um prazer. Vovó, já sabe que para aprender, ó... Isso, já vai pensando aí, vovó. Isso. A vovó quer aprender. Pensando o quê? Hã? Pensando o quê? O quê? Pensando em fazer mágica, vovó. Ah, eu quero fazer mágica. Ó, para conhecer o Bruno Mágico, como é que faz? Os contatos do Bruno, né? Claro, colega. Tem o meu site, que é www.magicobruno.com.br. Meu nome é com dois N's. N, N, O, como está no vídeo, é ponto com.br. O telefone, 0prestadora 119-8502-5855. Tem o WhatsApp também. E tem o Instagram, o Facebook, que está vindo com tudo agora, né? Uma cara muito boa de trabalho. Mágico Bruno com dois N's. Me segue lá, está tudo lá. Não esquece, Mágico Bruno com dois N's. Tem que ser eu. Não vai aparecer outro Bruno aí e vai falar, não, não é esse que eu vi lá no Leleco, não. Não é esse que eu vi no Leleco. É verdade. Muito bom. Pode guardar isso aqui. Eu gostei demais. Obrigado. Gente, Bruno, olha, eu quero convidar você para sempre, quando você tiver um tempinho, você vem aqui no nosso programa, viu? Por favor. Muito feliz. Porque é sempre bom a gente estar trazendo mágica para você de casa que gosta, para você de casa que se diverte. Agora, assim, eu sempre bato um papo, eu pergunto. Bruno, qual foi a sua primeira mágica? Faz tempo, hein? É? Era preto e branco? Não, não é. Não chega para ser assim. Faz tempo, né? A vovó, a primeira historinha que ela contou era preto e branco. Oxa. Olha aí, meu avô, a história para contar. Foi da clássica, né? A moeda que desaparece. Olha. Tem moeda aí? Tem moeda aqui, claro. Então, quero ver a primeira mágica para você entender a moeda que desaparece. Foi a primeira mágica do Bruno que ele fez. É bom saber a moeda que desaparece. Vamos? Ai, faz aparecer dinheiro. O que mais me pedem, rapaz? Não. Dinheiro, o que mais? Gasolina. Olha, está difícil. Então, eu bolhei a mágica para fazer aparecer dinheiro, Leleco. Faz o meu dinheiro aumentar. Então, quer ver? Só pegar aqui assim. O pessoal de casa poder ver bastante. Olha só. Nada. E na minha bolsinha, eu tenho uma moeda de 25 centavos. Não sei se dá para ver aí, mas olha. 25 centavos. A primeira de fazer aumentar isso aqui é usando mágica. Eu acho que sumiu do meu bolso. 25 centavos. Não. Faz o seguinte, Leleco. Estica a mão para mim. Eu vou soltar e você segura a moeda, tá bom? Capricha aqui pertinho na mão do Leleco. Com três. Um, dois, três. Pronto. Agora sim. Meu Deus. Essa moeda, gente, é um medalhão, é? É, aumentou, não? Aumentou o dinheiro? Aumentou o dinheiro. Olha o tamanho do dinheiro, gente. 25 centavos. Eu acho que eu vou levar para casa esse dinheiro. Rapaz, é a República Federativa do Brasil. Cabe no cofrinho, Leleco? Cabe não. Tem que trazer. Essa é 1998. Muito. Hã? No meu cofrinho cabe. Já quer levar a moeda de 25 centavos. Então, essa foi a sua primeira mágica. Pois é. Moeda que desaparece e aumenta o tamanho. Que bacana, que bacana. Então, olha. Bom, gente, olha. Nosso tempo acabou. Eu tenho que ir embora. Tudo que é bom dura pouco, viu, gente? Gostaram da mágica? Bruno Mágico, gente. Olha que sensacional. Eu fiquei assim, ó, de queixo caído, viu? Olha, principalmente a da carteira. Eu estou falando, você de casa falou assim, eu não vi da carteira. Hoje é outro dia. Pera aí, Bruno. Pera aí que você já vai mostrar a carteira. Segura aí, porque eu vou me despedir primeiramente de você de casa, que nos assiste. Muito obrigado pelo carinho, pela enorme audiência. Você de qualquer parte do Brasil. Eu só tenho a agradecer. Não esquece de rezar, de orar, de agradecer a Deus sempre por tudo de bom que Ele tem feito. e vai fazer na nossa vida, porque tudo que Ele faz é bom. E Ele é bom o tempo todo. Beijo, Gabi. Beijo, vovó, Leleca. Beijo, 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 beijo. Até beijadas, né, vovó? Abraçadas. Carinho, carinho. Carinho, vovó. Leleca. Tchau, vovó. Obrigado, Bruno, mais uma vez, viu? Eu tenho que ir embora. Mas, ó, a gente vai... Eu vou mostrando essa moeda aqui. E ele vai... Pera aí que vai guardar a carteira já, já, para você saber a mágica da carteira. Tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Tchau.